Acabou o amor entre Verstappen e Red Bull e os dados da corrida, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos conversar sobre o grande prêmio da Hungria. Antes lembrando que tem super promoção de dia dos pais na Paddock BR, em compras acima de R$300 você leva mais uma camiseta 100% gratuito, além do frete gratuito também. Basta você colocar no carrinho seus produtos, totalizando R$300 ou mais, e aí você adiciona uma camiseta ao seu gosto. Chegando na hora do cupom, você coloca o cupom PAISÃO e então terá o desconto aplicado. Se você for efetuar compras abaixo de R$300, coloque o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. E se você quer jogos e gift cards com os melhores preços, F1 Manager lança amanhã, a hora de pegar o melhor preço é agora da pré-venda, Instant Gaming aí na descrição. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o grande prêmio da Hungria, já fiz um vídeo falando dos dois lances mais polêmicos da corrida, há quem concorde, há quem discorde, é absolutamente normal, é sempre muito legal ter a participação de vocês. E agora então vamos passar rapidamente pelos dados, como de praxe, para a gente entender o que aconteceu. Primeiro aquele dado que nos dá uma ideia de quem ficou batalhando mais na corrida, que é o de velocidade máxima. Você vê claramente que o Russell teve a melhor velocidade máxima da corrida, enquanto o Tsunoda e o Hamilton as piores velocidades, ou a pior velocidade. Esse contraste se deve ao que cada um teve que fazer na corrida, o Hamilton nós vimos muito mais defendendo do que atacando, principalmente no final da corrida, enquanto pilotos ali como Russell, Albon, Alonso, Pérez, mais para o final da corrida, com tanque vazio e tal, ainda tiveram oportunidades de DRS para alcançar velocidades mais altas. Então você vê o desenho da corrida de quem esteve mais em ataque e quem esteve mais em posição de defesa ao longo da corrida, principalmente na segunda parte, com o tanque mais vazio. Agora eu quero mostrar para vocês a média dos setores do grande prêmio. Você vê que a Red Bull, mais uma vez, foi muito rápida no primeiro setor, coisa que aconteceu lá no qualifying. Isso é interessante, né? E você vê que o Norris, mais uma vez, não esteve entre os mais rápidos no primeiro setor, também indo de acordo com o que nós vimos na preparação para a corrida. Já no segundo e terceiro setores, você tem uma McLaren muito forte, e até mesmo a Mercedes aparecendo ali, forte nesses setores também. Então você vê que a Red Bull perdia muito nos dois últimos setores, o que acabava sendo benéfico para a McLaren, principalmente na saída do terceiro setor, que é onde você tem o DRS. E aí você consegue defender, e você vê o Hamilton também melhor que o Verstappen no terceiro setor, que também ajudou na defesa do DRS. E acabou ocasionando os dois erros do Verstappen, né? Tanto naquela primeira tentativa na segunda zona de DRS, em que ele tenta ultrapassar por fora e acaba errando, quanto depois, quando tem o toque ainda na primeira zona de DRS. E mais uma vez, você vê as Alpines lá embaixo também, confirmando que foi um final de semana para esquecer para eles que simplesmente não tiveram carro, não tiveram condições de brigar e de manter o ritmo que estavam tendo nas últimas provas, né? Que era uma equipe que estava evoluindo, brigando por pontos. Agora eu quero passar pela diferença dos companheiros de equipe durante o Grande Prêmio. Lembrando que sempre aparece aí na imagem o autor do post lá no Twitter, nesse caso aí é o F1 Big Data, sempre para vocês a fonte. Conforme você confere, Lewis Hamilton foi o piloto que teve o melhor desempenho se comparado ao seu companheiro de equipe. Quatro décimos mais rápido em média durante o Grande Prêmio. Depois você tem Nico Hulkenberg e Alexander Albon na casa dos dois décimos mais rápidos. E você vai ter o Pierre Gasly um décimo, o Joe um décimo mais rápido que o Bottas, o Leclerc um décimo mais rápido que o Sainz, o Alonso ali por muito pouco, seis centésimos mais rápido que o Stroll. O Pérez, olha só, sendo mais rápido que o Verstappen, vamos comentar isso já já. E aí você tem também Ricardo e Norris também por muito pouco, sendo mais rápidos na média do que os seus companheiros. O do Pérez é curioso, além do Verstappen ter tido muitas batalhas em que ele não se deu bem, ele também não estava num bom final de semana. Você vê que ele estava claramente irritado, afobado. E o Pérez, por mais que tenha pego muito tráfego ali no período inicial da corrida, depois ele ficou muito de cara para o vento em alguns momentos. Então isso ajuda muito na média. Só que eu devo dizer, de qualquer forma, que o Pérez, desde os treinos livres, apresentava um ritmo bom. E eu comentei isso no vídeo dos treinos livres. Ele deu um azar grande de bater, na verdade, não só azar, né? Mas de bater no qualifying. Ele tinha a possibilidade de uma boa corrida. Acabou tendo que fazer corrida de recuperação, assim como o Russell, por exemplo, fez. Mas você vê que o Pérez andou bem na Hungria. Inclusive, se você pegar o comparativo direto Hamilton e Russell, Pérez e Verstappen, você vai ver que o Pérez tem muito mérito. Porque Hamilton e Verstappen andavam juntos ali, durante boa parte, enquanto o Pérez e o Russell também andavam juntos. E mesmo assim, o Pérez conseguiu manter um ritmo tão bom quanto o do Verstappen. E para encerrar essa parte dos dados, nós temos aqui o ritmo de corrida geral, que a gente pega lá do Fórmula de Aireannélise, sempre excelente também. Porém, McLaren claramente o melhor carro da corrida, sem sombra de dúvida, e despontando como o carro a ser batido do segundo semestre da Fórmula 1. É um carro que tem andado bem em todo tipo de prova de Miami para cá. A gente já tem falado sobre isso. Já mostrei para vocês alguns gráficos pontuando que a McLaren estava sendo mais rápida já em algumas corridas. Muita gente falando, ah, mas a Red Bull é que é mais rápida, você está puxando sardinha. Aí depois, quando eu falava que a Red Bull era mais rápida em um outro grande prêmio, ou o Verstappen por si só, ah, você está puxando sardinha e tal, dados não mentem, gente. Em algumas provas a McLaren já vinha sendo mais rápida e hoje, mais uma vez, foi mais rápida. E aí é seguida do Hamilton, um pouquinho mais atrás, claro, mas o Hamilton tendo também uma boa performance, aí você vai ter ainda o Leclerc à frente do Verstappen, então o Verstappen na prática foi terceira força, né? Tinha a McLaren, Mercedes, Ferrari e depois o Verstappen nessa média. É claro que você pode aí colocar que existem outliers, mas esses outliers são automaticamente retirados no momento desse tipo de gráfico. Você vê que a variação de ritmo do Hamilton foi mínima. É um piloto que mostrou uma constância muito grande ao longo de toda a corrida, então palmas para Lewis Hamilton, que realmente foi o melhor fora da McLaren. Já a McLaren, conforme está até pontuado aí no gráfico, o melhor desempenho que tiveram em toda a era híbrida, eles estão andando muito bem nessas últimas provas. Bom, agora vamos falar sobre Max Verstappen. Está tendo muita polêmica sobre o comportamento dele durante a corrida, está tendo muita polêmica até sobre o extrapista dele. Isso porque o Croft, se eu não me engano, lá da Sky Britânica, pontuou que o Verstappen estava 3 horas da madrugada, no domingo, né? 3 da madrugada do domingo, correndo no simulador ao invés de estar descansando para a corrida. E aí utilizou isso para meio que falar, olha, ele estava estressado, ele não estava claramente bem e tal, então jogou para esse costume do Verstappen a culpa dele não estar muito legal. E aí o Christian Horner saiu em defesa do Verstappen, falando que é algo comum do Verstappen, ele faz isso com frequência, e que não é isso que necessariamente trouxe problemas para ele ou fez ele ter um dia ruim. E aí eu devo concordar, porque se o cara faz isso todo grande prêmio, não é porque quando ele perde que o problema é o jogo. E aí quando ele ganha o jogo também? Também acho que não é isso. Só que claro, conforme vai ficando mais velho, você não vai tendo o mesmo fôlego, você não vai tendo a mesma resistência, o Verstappen provavelmente não vai ficar mais correndo de madrugada daqui a uns anos. Só que o que está sendo mais levantado é a forma com que o Verstappen lidou com a situação de não ter um bom carro, e aí onde entrou acabou o amor. Se antes aqueles humores estavam esfriando de uma possível ida para a Mercedes, Toto Wolff tem se aproveitado para colocar para a mídia que ele vai esperar a Verstappen até novembro, porque até lá a Red Bull pode se despedaçar. Sabemos que internamente na Red Bull as coisas não estão boas, briga por poder, acusações, saída de gente importante, então você tem um cenário que não é o ideal na Red Bull, e o Verstappen está vendo tudo isso junto de uma queda de rendimento. Essa queda de rendimento tem muito a ver com o desenvolvimento, que já falei para vocês, estão chegando no teto, e também parece que as outras equipes estão conseguindo não somente chegar na Red Bull, mas desenvolver de uma forma que estão passando a Red Bull. Isso vale para a McLaren, que eu falei agora que já está sendo mais rápido, e também a Mercedes está se mostrando nas últimas provas mais rápida. Por muito pouco? Sim, por muito pouco, mas já chegou. Então é como se a Red Bull tivesse parado no tempo, enquanto as outras estão conseguindo evoluir um pouquinho ainda, e o Verstappen claramente está irritado. A entrevista dele pós-corrida mostrou isso, os rádios dele mostraram isso, o Verstappen está muito irritado com a situação da Red Bull, e basicamente, como eu falo para vocês há muito tempo, toda jura de amor dura enquanto você tiver um bom carro. Depois disso acaba. É assim com Hamilton e Mercedes, foi assim com Vettel e Red Bull, até mesmo Vettel e Ferrari, apesar de que ali o Vettel foi chutado, né? Mas toda e qualquer jura de amor, ela acaba quando você não tem mais um bom carro. Senna e McLaren também, por exemplo. Então, nesse caso, o Verstappen começa a dar indícios de uma insatisfação gigantesca e o pai dele já falou publicamente que quer que o Verstappen saia da equipe e vá para a Mercedes e que está conversando com o Toto Wolff. Então não fique surpreso se até o final do ano a gente vê aí o Verstappen negociando com a Mercedes. E aí quem rodaria nessa brincadeira futuramente seria o Russell, porque a Mercedes quer subir o Antonelli também. Bem, então o Russell poderia rodar, inclusive tem um vídeo que eu vou fazer aqui falando de mercado de pilotos que o Russell já está sendo aí uma opção para a Audi. Mas é isso. Pelo visto acabou a moda. A situação do Verstappen agora é muito condicionada ao carro e eles sabem que não estão com o melhor carro agora. Eu acho que está claro para todo mundo, se nas últimas provas eles estavam conseguindo minimizar esse dano, conseguir ser mais rápido aqui ou ali, agora dá para ver claramente que a Red Bull foi muito superada, os últimos upgrades não funcionaram, está meio que na escola Aston Martin de upgrade e Ferrari também, né, que melhorou seu carro esse ano e quando viu na verdade não melhorou, piorou. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e mais tarde a gente deve vir aí com mais um vídeo, inclusive até respondendo também membros. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!